Provocações, ano 16, o poder é como um salame, cada vez que você usa, corta uma fatia, ele diminui. Um dia você acorda e não tem mais nada. Pérola do general Costa e Silva, o presidente do regime militar, que cortou demais o salame, assinou o AI-5 e escancarou a ditadura. Depois, virou nome de viaduto em São Paulo, hoje rebatizado de elevado presidente João Goulart. O povo que é sábio e não entra em treta política, prefere chamar o monstrengo de minhocão. Minhocão, salame. Antes que o Freud entre nessa conversa, eu vou apresentar o meu convidado. Ele é o ex-prefeito de São Paulo, que mudou o nome do minhocão. Antes foi ministro da educação, nos governos Lula e Dilma. Em 2018, chegou ao segundo turno da eleição presidencial. Bem-vindo, Fernando Haddad. Prazer, Marcelo. Muito grande estar aqui com você. O Haddad, você é advogado, mestre em economia, professor, doutor em filosofia, faixa preta de taekwondo. Por que que você resolveu degustar o salame do poder? Olha, eu estava fazendo carreira acadêmica, conforme você noticiou, e aí eu recebi do João Sayade. João Sayade foi ministro da Nova República, foi convidado pelo Tancredo Neves, que não tomou posse, e foi ministro do Sarney do Planejamento. Uma figura maravilhosa. E ele foi convidado para ser secretário de Finanças da prefeita Marta Suplicy. E veio dele, curiosamente, não veio do PT, veio dele o convite para ser o seu braço direito na Secretaria de Finanças. O Haddad, eu estou te vendo todo de azul, com essa conversa suave. Lá no PT, o pessoal não te acha tucano demais? Olha, eu acho que essa coisa... Primeiro, a gente tem que reclassificar essa coisa de direita e esquerda, para entender melhor, assim, qual que é o propósito real de uma pessoa que é dita progressista e tudo mais. Eu acho que a esquerda quer que nós caminhemos juntos, entendeu? Não importa quem você seja, a cor da tua pele, a tua classe social, mas encontrar um caminho, uma maneira de caminharmos juntos. Então, vamos tentar descobrir quem elevado orienta os seus passos. Além do Lula, claro, que a gente sabe. O Lula é um grande amigo meu. Foi presidente da época do... Fui ministro do governo dele durante seis anos. Tirando ele, quem orienta os seus passos? Você diz em termos... Espirituais, afetivos, igual você falou aí. Olha, primeiro assim, eu gosto de grandes líderes que aproveitaram as adversidades para transformar o mundo para melhor. Então, é óbvio que Mandela para mim é uma referência, Gandhi para mim é uma referência. Eu sou uma pessoa pacifista por natureza. Eu acho que se a gente está do lado certo, a gente consegue formar a maioria para mudar o mundo para melhor. Eu não acredito em soluções autoritárias para nenhum problema social. Eu, a vida inteira, desde garoto, sempre tive a alergia de regimes autoritários de esquerda e de direita. Sempre me afastei dessa... O de esquerda também? Também. E da Venezuela? Não, de toda e qualquer solução que não seja democrática para qualquer problema. Mas você acha que você foi claro na campanha sobre ser contra o regime da Venezuela? O que eu defendi e defendo é que o Brasil exerça o papel de líder. E líder não é passar a mão na cabeça de ninguém. Líder é botar a ordem. O Maduro é um ditador? Olha, é controverso isso, pelo seguinte... Sim ou não? Pode ser só sim ou não? Mas não dá para ser. Não dá para ser. Porque, assim, se você for binário dessa maneira, eu acho que o Maduro não está fazendo um bom governo. Eu acho que o Maduro cometeu erros de condução de política que geraram uma crise. Ele é parte de uma série de problemas também causados pela oposição. Então, você acha que o Guaidó é a solução? Eu não acho. Eu jamais, mas é que o Capriles foi solução no passado. É que é muito feio a gente ver tanque atropelando pessoas nas ruas, né? Como é feio um governador do estado do Rio de Janeiro sair atirando de cima de um helicóptero. Também é feio demais. Aliás, é parecido até, eu diria, né? Uma curiosidade que eu tenho. Por um minuto, com o resultado da eleição, você nunca se sentiu culpado pela eleição do Bolsonaro? Pessoalmente? Não. Se fosse alguém... As pesquisas diziam que se fosse outra pessoa, teria mais... Olha, é público que eu fui das pessoas que mais concorreu para que o Ciro se aproximasse do Lula. Desde janeiro de 2018, eu estou conversando com o Ciro e com o Mangabeira para aproximá-los do Lula. E eu fui duas vezes à Bahia e falei com o Jacques Wagner por telefone para que o Jacques fosse o candidato do PT. Então, não estava no meu horizonte ser o candidato. Agora, com o distanciamento do Ciro e com a recusa do Jacques, eu tive 45 dias para me inventar como candidato a presidente, ainda substituindo alguém quase que insubstituível no imaginário popular. Haddad, o Ciro estava sentado aí na estreia deste programa. Nós testamos a água e no próximo bloco, nós vamos dar um mergulho na política atual. Tá bom. A gente já volta. O Haddad, esse é um programa que acolhe com carinho, respeita com toda a sinceridade dos entrevistados. Eu tenho que trazer uma cena recente que me deixou assim... Que me pegou, eu vou dizer assim para você. No dia em que o Lula se entregou à Polícia Federal, na despedida, ele foi lá e apresentou os seus sucessores. Ele levantou o braço da Manuela e do Boulos. Você sabe que aquilo me pegou? Porque você estava lá, no trio elétrico, ali no palanque. Você ficou chateado? Marcelo, aquilo... Quem conhece mais o Lula, eu conheço já há algumas décadas, acompanho muito o Lula. O Lula é um político extraordinário. O que ele quis dizer ali, você vê que ele citou vários petistas, não lembra? Pegaram a mão mesmo, ele só pegou dos dois, como você notou. O que ele quis dizer ali, era um recado assim, eu estou no jogo e eu não vou desistir da minha candidatura. Esse foi o recado que ele quis dar. Se estão pensando que me prendendo vão fazer eu indicar quem vai me substituir na campanha eleitoral agora, sem eu brigar por isso na justiça, pode tirar o cavalinho da chuva... Você não acha que é um pouco... Só ele querer ser o representante do PT? Você não acha que o Lula poderia ter revelado mais líderes depois de tanto tempo na política? Olha, eu participei do governo do Lula e vou te dizer que o Lula revelou para a política uma quantidade enorme de líderes. O Lula deu espaço para... Do PT? De todos os partidos. Olha, Orlando Silva foi ministro dele, eu fui... Mas não é do PT? Não, de todos os partidos. Ah, mas eu estou falando do PT. Não, mas pega, por exemplo, o Luiz Inácio Adams. Ele era um assessor jurídico, foi ministro da AGU. Teve muita gente que... Pega o Gabas, que foi ministro da Previdência. Eu só consigo... Pega o Alexandre Padilha. Eu só consigo lembrar de você, Haddad. Não, mas pega o Padilha. O Padilha foi ministro dele das relações institucionais, ministro da Dilma da Saúde, responsável pelo Mais Médicos, foi candidato a governador do Estado de São Paulo, o maior Estado da Federação. Então... E perdeu. Ué, mas você está perguntando do Lula. Você está perguntando do Padilha? Não, eu estou perguntando assim, o Lula, depois de tantos anos, será que ele... Você pega no Nordeste, né? Toda essa safra de governadores, de jovens governadores, não exclusivamente do PT. É. Mas todos têm relação com o Lula. Você sabe o que é motoboy de treta? Motoboy de treta? É. Motoboy de treta é o cara que traz uma treta, faz um delivery de treta, tá? Eu vou fazer agora o motoboy de treta, porque o Ciro Gomes estava sentado aí na cadeira e me disse, palavras do Ciro, tá? Que você foi humilhado pelo Lula. No primeiro turno ia toda segunda-feira a Curitiba, você, né? E no segundo turno parou de ir. O que você diria ao Ciro? Olha, o Ciro trabalha com... Ele trabalha com categorias que eu não trabalho. No primeiro turno, o candidato era ele. A partir do momento em que eu fui para o segundo turno, primeiro, eu tinha poucos dias entre o primeiro turno e o segundo turno, foram três semanas. Então, nem se eu quisesse eu conseguiria visitar o Lula. Segundo lugar, eu tinha que sinalizar que o meu governo tinha que ampliar para eu ganhar do Bolsonaro. Então, eu tinha que sinalizar para as forças políticas de que a gente tinha que evitar o risco maior, que era a vitória de uma pessoa extremista e despreparada para o cargo, porque ele é as duas coisas. Então, a sinalização foi dada. Agora, ficar com esse jogo de palavras, não acho bom, nem para mim, nem para ele. Nem para o Ciro. Nem para ele, ele precisa... Ele declarou aqui, ele declarou que quer ser presidente, você também quer? Outra coisa, outra diferença entre eu e o Ciro, quando eu falo que a gente não trabalha... Ou você vai ter que perguntar para alguém? Veja só, estou te respondendo com sinceridade. O Ciro trabalha com essa categoria. Ele tem um projeto pessoal de ser presidente da República. Eu não tenho esse projeto pessoal. Então, se eu me perguntar, em 2022, eu vou ser o candidato do PT à presidência? Eu te digo, eu não sei. Eu não me escalo. Eu não funciono assim. Manteia aquela coisa de que você é o poste do Lula. Mas, olha, no mundo da política, tirando o Bolsonaro, nunca ninguém cometeu essa deselegância comigo, porque eu tenho mais currículo do que a maioria das pessoas que poderiam usar dessa baixeza para, eventualmente, querer me ofender. Já que você falou o nome, o governo Bolsonaro, ele está cumprindo as expectativas que você tinha desse governo? Olha, infelizmente, está. Porque eu não esperava nada melhor do que ele. Porque eu conheço o Bolsonaro. O Bolsonaro é conhecido em Brasília. Conte como é o Bolsonaro para mim. Bolsonaro é uma pessoa que, durante sete mandatos, não foi capaz de produzir um discurso publicável, não foi capaz de aprovar um projeto de lei que dignifique o seu mandato. Procede essa informação que o Bolsonaro tem ligação com a milícia? Ah, não. Isso aí está escancarado, né? São algumas nomeações nos gabinetes. De milicianos? Não, de parentes de milicianos, mãe, irmã. A gente dá milícia. É aquela comunidade de milicianos. Mas isso não é crime no Brasil? Milícia é crime. Então, você está dizendo que o presidente tem ligações com criminosos. Eu estou dizendo que não só ele nomeou pessoas da comunidade de milicianos que são criminosos, não tem outro nome. E, mais do que isso, ele tem uma ligação. E, como o seu último decreto, o único beneficiário do seu decreto... Das armas? Das armas é o miliciano. Porque ele vai poder portar as armas, né? Ele... Basta ele se inscrever num clube de tiro agora, que ele está com a operação de milícia legalizada, ele vai poder carregar no carro. Você acha que é intencional? Não, não tem o menor dúvida. Esse decreto é um decreto que é uma recompensa pela eleição dele. Ele está pagando... Assim como tu vai fazer com o Moro, de mandar para o Supremo, ele está pagando uma dívida com os milicianos. Vamos falar do seu amigo, presidente Lula, né? Eu queria... A entrevista que ele deu, a primeira entrevista que ele deu no cárcere, ele fala que o governo Bolsonaro era um bando de louco. O Bolsonaro falou que o governo Lula era um bando de cachaceiro. Quem está com a razão? Olha, esse tipo... O que o Lula quis dizer, ele quis dizer o seguinte, eu não estou vendo método nesse governo, né? Eu... Para onde esse governo está indo, né? Qual é a proposta? Qual é a proposta do Bolsonaro para a educação? Qual é a proposta dele para a saúde? Qual é a real proposta dele para a economia que está desacelerando desde que ele tomou posse? Mas o Lula é o que aparece ali na entrevista. É uma pessoa disposta a discutir o Brasil, disposta a discutir os seus problemas pessoais, não tem medo de nenhuma pergunta sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Disposta autocrítica, Haddad. É uma palavra que eu sei... É uma palavra que fica... Assusta bastante os petistas, autocrítica. O Lula tem a capacidade de encontrar alguma coisa que ele fez errado? Porque quando eu vejo a entrevista do Lula, eu fico pensando, nossa, ele não fez nada de errado. Olha, na política, o que vocês... A gente recebe tanta crítica que a gente deixa essa parte para os adversários. Mas dá para contar um pecadinho do governo Lula? Eu conto. Eu conto, já contei em várias entrevistas. Aliás, eu conto um do Lula e um da Dilma para ser equilibrado. Conta. Conta um bem cabeludo. É, eu cito sempre a reforma política. Então, para mim, se eu fosse nomear, qual é o principal problema? Lula tinha capital político, era uma pessoa que tinha mais de 80% de aprovação. Eu acho que a gente tinha... Mesmo que tivesse desgaste, a gente tinha que ter gastado um pouco desse capital político para, no mínimo, tentar uma reforma política mais profunda no Brasil. Esse é o pecado, Haddad. Ah, mas é que... Eu achei que você ia contar um pecado... Sabe por que esse é o pecado? Maior. É que você deveria... Você deve considerar os desdobramentos de não ter feito isso. Porque os desdobramentos de não ter feito isso... Não, foi ficar amigo do Sarney. Não, foi tentar... Ou do Temer. Não, foi... É que de todo mundo. É ficar amigo de todo mundo, porque todo mundo tem mandato. Como é que você compõe uma maioria num contexto... Todo mundo que está lá está eleito. As pessoas precisam compreender. É que as pessoas que estão assistindo acabam falando assim... Então, quer dizer que não dá para ser político e ser honesto no Brasil? Não dá. Para ser honesto, não dá. O problema é o seguinte, como é... Não. Por que o PT não foi honesto? Não, mas digo... Primeiro, eu refuto essa frase, porque não é o PT. Você pode falar A, B ou C, aí nós vamos discutir o caso de A, B ou C. Eu, por exemplo, se você quiser discutir o caso do Lula, eu discuto com vocês. Lula e Dilma, por exemplo. E eu te digo que a Dilma é uma pessoa honesta... Não, governo, claro. Governo Lula, governo Dilma. E eu estou defendendo o Lula porque acredito na sua inocência. Eu defendo ele publicamente em qualquer fórum, nacional e internacional. Mas aconteceram desvios volumosos em governo Lula e governo... Não, é disso que eu estou falando. Então, o que... Aí sim. Então, aconteceram desvios no governo. Sim, na Petrobras estava caracterizado. Isso. Isso significa o quê? Significa que é o seguinte, quando você vai, você está com um Congresso fragmentado. Esse Congresso, quem pôs lá foi o voto. Então, votou naquelas pessoas. O Eduardo Cunha, infelizmente, teve voto. E todos que estão lá têm voto. Bom, você tem que montar uma coalizão para governar. Você tem que aprovar as coisas. Você está botando a culpa em quem votou no Eduardo Cunha. Absolutamente. Eu estou dizendo, eu estou botando culpa na regra. Na regra. Por isso que eu estou botando a culpa na falta de reforma política. Que tinha que ter mudado a regra. Competir a nós, temos mudado as regras. E nós não fizemos a reforma política. E a gente chegou num ponto da conversa onde a única saída é para frente. No próximo bloco, eu e o Haddad vamos falar de futuro. Se liga nesse samba, ó. Para tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doar sangue, o saci, cruzar a perna. Bezerro da Silva, 30 anos essa música. E aí, Haddad, nós vamos esperar o saci cruzar a perna? Ou tem jeito de tirar o Brasil dessa baderna? Olha, primeira coisa é a seguinte, nós não podemos perder fé na democracia. Sabe, se a gente abrir mão da liberdade... Ela está frágil? Ela está frágil. Em que sentido? Olha, as instituições, você vê aí um personagem, no mínimo exótico, que mora nos Estados Unidos, que não tem diploma de ensino médio, que se dedicou à astrologia, cria uma crise com os militares. Você está falando do youtuber Olavo de Carvalho, né? Do youtuber. Quer dizer, uma figura dessa consegue criar uma crise do poder executivo com a caserna. Onde é que nós estamos? Isso vira assunto. O Bolsonaro chega a 2022? Eu espero que sim. Eu acho muito ruim a gente ficar brincando de eleger presidente, sabe? Então, ah, não deu certo, Tim, mas a Constituição é muito clara. Cometer o crime de responsabilidade abre processo de impeachment e tira. Não cometer o crime de responsabilidade termina o mandato. É isso que diz a nossa Constituição. E o que a oposição deve fazer, que é obrigação dela fazer, é contribuir com ideias para que ele não cometa os erros que, na minha opinião, ele já está cometendo. Então, em primeiro lugar, na economia, a economia não está indo bem e nada indica que vai melhorar. Na educação, que é a minha área, é uma loucura o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu gostaria muito de saber o porquê, por exemplo, que, aliás, tem a ver com você, né? A sociologia, a filosofia começaram a ser demonizadas, né? Isso é uma loucura. Pelo ministro da Educação. Já tem abaixo-assinado internacional contra o ministro da Educação do Brasil pelas declarações. Nós imaginamos que a substituição, porque já estamos no segundo ministro da Educação. Isso. Em menos de cinco meses, já estamos no segundo ministro da Educação. Esse segundo, ao invés de pensar por que o primeiro caiu, dobrou a aposta do primeiro. Ou seja, ataque a professoras, tem que filmar professor. Isso é ilegal, gente. Que ambiente você está criando na escola, na universidade, fazendo uma coisa dessa? Aí briga com reitores. Começa a ofender reitores eleitos. Aí você fala mal das humanidades. Qual o sentido disso? Aí o ministério mais afetado pelos cortes orçamentários é o Ministério da Educação. Quer dizer, deveria ser a prioridade nacional, como foi na minha época. Nesse momento, após que tem um monte de gente assistindo, achando que eu sou simpatizante do PT, após que tem gente achando que eu sou fascista, que estou aqui jogando todas as cascas de banana para você, quando que a gente vai sair dessa política em preto e branco que a gente se meteu? Olha, eu, sinceramente, eu acho que a eleição do Bolsonaro é uma coisa tão inusitada que essa polarização recrudeceu depois da eleição, eu brinco com os meus amigos, me desculpo até com quem estiver vendo se ofender com isso, mas é uma brincadeira dizendo o seguinte, se eu soubesse que o Bolsonaro ia ser eleito, eu ia propor sorteio entre os 13 para ver quem ia ser o presidente da República, porque, num certo sentido, ele aguça as contradições que o país já tem. Então, ele leva a lenha para a fogueira da contradição, do conflito, da discórdia, da divisão. Então, sabe, não é uma pessoa que nasceu para liderar a unidade em torno de um projeto nacional, que, a rigor, eu nem sei qual é. Qual é o projeto do Bolsonaro para o país? Eu vejo ele vendendo patrimônio, eu vejo ele batendo continência para o Trump, eu vejo ele querendo entrar em guerra com o vizinho, eu vejo ele arrumando confusão com os árabes, que são compradores dos nossos produtos. O que esse homem quer? Nós perguntamos aqui nas redes o que Fernando Haddad deveria fazer para turbinar a sua carreira política. Vamos ver a resposta do Provoca. Vinícius Gaspar, sair da sombra do Lula. É a dica do Vinícius. Olha, primeiro assim, o Lula tem tamanho, né? Então... A sombra é muito grande. A sombra é muito grande. Segundo lugar, que eu entendo a provocação dele, né? De você criar o personagem, né? Isso se faz com o tempo. O Lula tem 50 anos de vida pública. E depois do... Mas você já tem uma história, Haddad. Em eleição, desde 2012. Você tem três eleições. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. O Lula é personagem nacional desde 1989. Haddad, você pensa em largar a política? Veja bem, essa é outra pergunta que eu tenho que situar à luz da minha experiência. Eu nunca vou largar a política no sentido de eu jamais vou ser um cidadão passivo. Isso eu jamais serei. Não é da minha natureza a passividade. Outra coisa é você decidir ou não concorrer a eleições. E aí... Isso é possível. É uma coisa que é possível. Agora, eu jamais serei um cidadão passivo. Jamais. Eu vou estar escrevendo, eu vou estar dando palestra, eu vou estar dando aula, eu vou estar... Eu vou estar mexendo com os humores das pessoas para que as pessoas participem, para que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo. Isso é da minha natureza. Eu quero saber uma coisa muito simples da sua natureza. Haddad, o que é a vida? O que é a vida? Acho que pergunta, mãe, é isso. Olha, a vida é expansão, a vida é projeto, a vida é sonho. A nossa vida, a vida humana, não é? A vida humana é você quase que se transcender do ponto de vista, do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de sonho. Vamos para aquela frase cada vez mais cotidiana no Brasil. Podemos tirar uma selfie? Claro. Haddad, quando a gente tira uma selfie, quem é aquele cara que você está vendo ali? Aquele cara é um cara que dá aula, conheço há muito tempo, gosta do que faz. Estão te gravando na aula ou não? Podem gravar também, não tem problema nenhum. Haddad, valeu. Valeu. Obrigado por ter vindo. E você aí do outro lado, você ficou em dúvida? Essa era a ideia. Participe com a hashtag Provoca do programa. Participe com a hashtag Provoca do programa.